7 Revoca 2 7 Desejos no final 7 Servos lutando Buscando somente um grau Afunda não sou seu servo Por mim vou catidor 3 desejos Dedica a Babilônia pra essa era Rei dos reis eu me apresento Perceba apesar dos filhos Você olha pra cima Com qual permissão Você é só perda de tempo Fiquem atentos A guerra começou Tudo valioso no mundo Pertencem a mim Todos já sabem que o arqueira Guerra domina Porque me atacou Ao invés de me reverenciar Tu assaca o corpo se atreve Manda um rei Pra que? Pra que a desacusão? Só tem um rei aqui Se eu sou um tirão então Você é um rei O passado não pode apagar É só uma escrava dos próprios ideais Dorminado é destruído Isso que me atrai Com a tua mina que nem O que busca com grau Mesmo que tente esconder Você é muito mal Tua saca cê já matou Se elas volte quem confia Um belo fim Pra um traidor Então, escanda Também sente a morte e se aproxima Antes do duel Responda o que você acha de brinda Você é bem forte Você é bem forte Mas só pode ter um rei É leal até a morte Garoto, meus parabéns Alexandre o Grande Moa Para o fantasma nobre mais forte que existe Pelo mar Pelo merete Se eu te quero você é minha E não vou se negar Até de joelhos Você fica pelo rão Verme mundo como um ronço Interferir na minha batalha final Guerra acaba com a destruição do grau Minha chegada Deslumbrará Se abre Vai no larão E como o ouro Desplandece Se curve bem Frente a frente a Gilgamesh Rei dos reis Portal da Babilônia Abra o momento que eu ordenar Já sei me dois metros Eu cerco Ninguém pode me enfrentar Como o ouro resplandece Se curve bem Frente a frente a Gilgamesh Rei dos reis Rapaz nas águas Do grau mergulhar Sua essência Eu posso enxergar O que é o grau? Afinal Me permita explicar Arma que o homem criou Que o homem vai balar Você é o mais forte da guerra Lamento de ser, mas tá muito enganado Você não é um sementejo Somente um bárbaro descontrolado Hércules, o imortal morreu Então seu título nada importa Nada pessoal O cara tá agora, seu coração é meu Era só meu ferro, medo e agora sua carne morta Muita vontade mas tem força Isso não vale de nada Acho que encontrei um recipiente Será em rito ou saco? Muito emocionante arqueiro, mas morra impostor Sem pernão tá lembrada Nossa batalha não acabou O que planeja é um caos sem fim Cujos sobreviventes eram dignos De serem liderados por mim Cê não vai arrim Garoto, cê tá servido Lutar com tudo me faria o derrotado É uma vergonha, ainda tudo em batalha Quanto mero vira lata Afirma com certeza que vai vencer Vamos, estou entregado Venha com ilimitadas espadas Me foca, você é uma cópia barata Esse mundo que criou Não muda nada É um reino, um guerreiro Retirei as espadas Um momento de excitação trouxe minha morte Realmente nesse momento Você é a força Minha chegada Deslumbrará Se abre Vai voar E como o ouro resplandece Fico o vibe Prete a prete a Gilgamesh Rei dos reis Portal da Babilônia Abra o momento que eu ordenar Já sem me doce Meu seu servo Ninguém pode me enfrentar Como o ouro resplandece Fico o vibe Prete a prete a Gilgamesh Rei dos reis Tchau 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 Tchau